Radar de volta e tu segue conferindo as bandas que passaram pelo Morro Stock, edição 2013, no fim de semana dedicado ao som pesado. Agora uma das mais importantes bandas do som pesado brasileiro que excursiona pelo mundo todo. O Crision passou por aqui, fez seu som e nós registramos. Roda aí. O Crision passou por aqui, fez seu som e nós registramos. O Crision passou por aqui. O Crision passou por aqui, fez seu som e nós registramos. O Crision passou por aqui, fez seu som e nós registramos. O Crision passou por aqui, fez seu som e nós registramos. O Crision passou por aqui, fez seu som e nós registramos. O Crision passou por aqui, fez seu som e nós registramos. O Crision passou por aqui, fez seu som e nós registramos. O Crision passou por aqui, fez seu som e nós registramos. O Crision passou por aqui, fez seu som e nós registramos. O Crision passou por aqui, fez seu som e nós registramos. O Crision passou por aqui, fez seu som e nós registramos. O Crision passou por aqui, fez seu som e nós registramos. O Crision passou por aqui, fez seu som e nós registramos. O Crision passou por aqui, fez seu som e nós registramos. O Crision passou por aqui, fez seu som e nós registramos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL